O cidadão do estado de São Paulo não vive sob uma democracia. O voto do cidadão paulista vale menos do que do cidadão do Acre. São Paulo é prejudicado porque ousou se levantar contra a ditadura de Getúlio Vargas. Cada 13 reais que nós, cidadãos paulistas, enviamos aqui pra União, pro Governo Federal, volta um real de volta pro estado de São Paulo. Agora uma coisa é contribuir, outra coisa é ser escravo. Cadê? Senhor presidente, o cidadão do estado de São Paulo não vive sob uma democracia. O cidadão do estado de São Paulo é tratado por Brasília como um cidadão de segunda classe, como um sub-humano quase, eu diria. E isso pelas razões que já foram expostas aqui. O voto do cidadão paulista vale menos do que do cidadão do Acre, sem nenhuma justificativa pra isso. Qualquer democracia liberal pressupõe uma cabeça a um voto. A gente acabou com a validade do voto pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de terra, ou pelo seu sangue, ou pelo seu sobrenome. Mas parece que essa proporção não foi aplicada pelo cidadão paulista. E há razões históricas pra isso. São Paulo é prejudicado porque ousou se levantar contra a ditadura de Getúlio Vargas. E quando se levantou na Revolução Constitucionalista, Getúlio Vargas diminuiu a representação do estado de São Paulo no Congresso Nacional e os repasses também de orçamento. O Pacto Federativo foi todo desenhado desde Getúlio pra prejudicar o estado de São Paulo, que é um dos estados que proporcionalmente menos recebem repasses. Não é nem repasse, né? Na realidade é um dinheiro que deveria, em primeiro lugar, boa parte dele nem ter saído do estado de São Paulo. Cada 13 reais que nós, cidadãos paulistas, enviamos aqui pra União, pro governo federal, volta um real. Um real de volta pro estado de São Paulo. E aqui eu não me nego, eu não rejeito a federação, eu não rejeito a União, eu não rejeito o Brasil, não sou separatista. Agora, nós podemos e devemos contribuir com os outros estados, não há nenhuma dúvida disso. Agora, uma coisa é contribuir, outra coisa é ser escravo. Outra coisa é a proporção de 13 pra 1. Que não só é responsabilidade de Getúlio Vargas, também é responsabilidade de Geisel, com o pacote de abril, mais uma vez, uma outra medida de outro ditador, diminuiu a proporção dos parlamentares do estado de São Paulo. Foi muito bem colocado aqui, pelo deputado presente, um deputado federal do estado de São Paulo, precisa de 600 mil eleitores, representa 600 mil pessoas. Enquanto a gente compara com outros entes da federação, que representam 80, 100, 200, mil, é justo que haja parlamentares, que hajam bancadas federais inteiras representando um estado que valeu menos do que as outras. E infelizmente, pro caso do estado de São Paulo, a matéria aqui muito bem conduzida pelo deputado presente, pelo deputado Danilo Forte, eu parabenizo os dois, infelizmente pro caso do estado de São Paulo não adianta, não serve. porque o estado de São Paulo bate no teto de 70 deputados. E eu aqui sequer defendo que a gente tenha as mais de 110 cadeiras, que se a gente fosse seguir a proporção populacional, nós teríamos. O que eu defendo, na realidade, é que a gente revise o piso. E eu sou relator dentro dessa Comissão de Constituição e Justiça, de uma proposta emenda à Constituição, que derruba o piso de parlamentares, diminui o número de parlamentares, derrubando o piso de oito parlamentares, o mínimo, para quatro. Em que ainda estaríamos sendo generosos e ainda estaríamos admitindo uma desproporção em vantagem de determinados estados. E essa falta de representação do estado de São Paulo se traduz não só nas emendas parlamentares, mas também na distribuição do fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. O estado de São Paulo tem 44 milhões de habitantes. e é praticamente o último estado da federação em repasses do fundo de participação dos estados. Só recebe mais do que o Distrito Federal, que tem muito menos habitantes. Bahia, com 14 milhões de habitantes. O Maranhão, com 6,7 milhões de habitantes. A Bahia recebe 11,8 bilhões de reais ao ano. O Maranhão, 9,150 bilhões de reais. São Paulo, com 44 milhões de habitantes, recebe 1,267 bilhões de reais. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma distorção de causa política. Não é técnica. Porque a tal da política de diminuição de desigualdade regional existe, pelo menos, resgatando o que eu coloquei aqui mais cedo, a época de Getúlio. E os estados subdesenvolvidos continuam subdesenvolvidos e os estados desenvolvidos continuam desenvolvidos. Ou seja, é uma política fracassada. E, para terminar, presidente, também o fundo de participação dos municípios. Quando a gente parla para analisar, o estado de São Paulo recebe 464 milhões de reais no fundo de participação dos municípios. Perdão. A cidade de São Paulo recebe 464 milhões de reais como repasse de fundo de participação dos municípios. Com 12 milhões de habitantes. A cidade de Rio Branco, no Acre, recebe mais do que a cidade de São Paulo. 531 milhões de reais com 364 mil habitantes. Não é nem um décimo da nossa população. Então, eu quero parabenizar ambos os deputados pela iniciativa, mas dizer que, infelizmente, para o estado de São Paulo não é solução. A gente precisaria ou rever o teto ou rever o piso do número de parlamentares por cada estado. E, na minha avaliação, a solução é diminuir o número de parlamentares, o piso de 8 por estado para 4 por estado, para que a gente tenha uma solução democrática e que a gente faça, pelo menos, valer um pouquinho. Se não uma cabeça, um voto, pelo menos, ali, uma cabeça 0,8 de voto já está bom para o estado de São Paulo. Já melhorei bastante a proporção. Obrigado, presidente. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.